E algumas horas depois, no bairro Córrego Novo, cerca de 5 kg de pasta base de cocaína e uma prensa hidráulica de grande porte foram apreendidos na madrugada. A informação, que chegou até a PM, é de que existia uma espécie de laboratório do tráfico no local indicado pela denúncia. Uma mulher foi presa. Ela tem 23 anos. Além dos materiais, um celular e até um carro de passeio foi apreendido pela PM.